A codorniz da Califórnia possui o nome científico de Calipepla californica e é uma ave pertencente à família Odontoforidae. Também é conhecida como Perdiz da Califórnia e em inglês é chamada de California quail. Encontrada na Califórnia, o que explica o seu nome, essa espécie de codorniz é bastante comum por lá, mas nem por isso é fácil de ser avistada, já que é bem discreta. Essa ave a encontra principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, especialmente na Califórnia. É possível encontrar lá em bordas de florestas, em matagais, parques, em locais de área semidesértica, em florestas abertas de carvalhos, em bosques de pinos e também próximos córregos. Ela costuma evitar locais montanhosos. Uma de suas principais características é o seu topete curvo na cor preta. Sua cauda é longa, assim como as suas asas, já seu pescoço é curto. A plumagem da sua barriga mescla cinza, marrom claro e possui salpicos brancos. Enquanto que a plumagem da parte superior do seu corpo é cinza e marrom claro ou num tom ferrugem. Se for perturbada ou se sentir-se ameaçada, ela fará um volo explosivo e rápido, com um bater de asas ligeiro e um tanto barulhento. O que distingue o macho e a fêmea é que o macho possui a cabeça preta e com listras brancas, enquanto que a fêmea possui a cabeça na cor marrom. Eles passam a maior parte do tempo no chão, no entanto quando surgem predadores e ele fogem rapidamente. Costumam viver em bandos, se isolando do grupo no período de reprodução. Costuma alimentar-se de sementes, de frutas e também de flores. Eles também podem ter sua dieta composta por caracóis e pequenos insetos como besouros, lagartas e diplópodes, assim como uma variedade de plantas tais como ervas daninhas, folhas e protos secos. A fêmea costuma colocar entre 13 a 14 ovos, no entanto, é possível encontrar cerca de 28 ovos em um ninho, isso porque às vezes elas podem dividir o mesmo ninho. A incubação é feita apenas pela fêmea e leva em média 22 dias. O filhote desta codorniz deixa o ninho um dia após a eclosão. Os cuidados do filhote ficam a cargo da mãe, enquanto o macho cuida de proteger o ninho. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.